Boa tarde, companheiros e companheiras ligados na programação da Causa Operária TV e do canal Internacionalismo, o novo canal de conteúdo internacional do Partido da Causa Operária. Companheiros, hoje o tema é importantíssimo para o nosso século, o século XXI, pois nós vamos debater aí a questão da espionagem dos Estados Unidos, por conta de recentes matérias denunciando que o cerco contra a população norte-americana, a liberdade de expressão e a liberdade de anonimato também, vem sendo aí diminuídas, o cerco vem se fechando contra a população por parte do governo Biden. E junto comigo, meu nome é César Shen Yun, junto comigo nós temos o companheiro Tiago Assad. E aí, Tiago, como é que você está? Boa tarde, companheiros. Eu estou aqui preocupado com um dos nossos companheiros que está lá nesse momento, né? E já ando tornando público aqui a satisfação dela com a reação dela com o World Trade Center, né? O Biden está com malignidades aqui para o lado dela, né? É, a Adriana... Nós vamos falar disso, eu estou aqui em Nova Iorque e hoje a gente vai falar do tanto que está ficando perigoso para os comunistas aqui em Nova Iorque. Boa. Só para quem não pegou a referência do Assad, a Adriana, em alguns programas anteriores, quando a gente falou do World Trade Center, ela comentou que ela foi, ela viu o World Trade Center escutando música, né? O desastre. E aí, depois ela viu o que estava acontecendo e viu que era pesado mesmo as imagens e tudo mais. Mas, enfim, não precisamos lembrar disso, ainda mais que a companheira está... Nós estamos sendo monitorados, provavelmente, pela CIA, né? E a companheira está sozinha aí, é perigoso. Mas, bom... Eu vou dar umas dicas para ela sobre como se esconder da CIA, pode deixar. Boa. Companheiros, nós temos uma nova integrante aqui no podcast, a companheira Júlia Scalvenzi, que é de lá de Santiago, não de Santiago no Chile, mas de Santiago no Rio Grande do Sul. E aí, Júlia, como é que você está? Olá, companheiros, boa tarde. Prazer estar aqui no Internacionalismo apresentando o podcast que o mundo demora com vocês e, infelizmente, ou felizmente, né? Não estou no Chile, embora esteja frio igual aqui. Boa. Bom, então, para começar aí o nosso podcast, o Assad tem mais informações aí sobre esse cerco que está se fechando contra a população nos Estados Unidos. Conta aí, Assad. Então, César e demais companheiros, a gente tem visto aqui uma série de informações a respeito de como o mundo é uma ditadura, como os Estados Unidos estavam mergulhados aqui no extremismo e, de repente, num passe de mágica, o presidente democrata Joe Biden assumiu o governo e restaurou a democracia, né? Essa democracia restaurada lá nos Estados Unidos, ela já vem acompanhada aqui. estamos no mês de junho, então, seis meses desde a posse do presidente aí, Biden, super democrático, já está colocando, já está, já vinha se antecipando aqui uma série de medidas profundamente antidemocráticas na sequência daqueles atos que aconteceram na Casa Branca e, recentemente, eles fizeram mais um ensaio no sentido de se articular aqui um programa de combate ao terrorismo doméstico com, por enquanto, aqui, anúncio de um orçamento de 100 milhões de dólares para combater os chamados discursos extremistas. aí você vai ver o programa, o que é o anúncio que o Biden fez, por enquanto ainda não existe um programa, um conjunto de leis, que é o que está sendo proposto também mais para frente, mas eles já falam em monitoramento intensivo aqui de grupos com com ideologia de ódio, o discurso de ódio, a ideologia extremista, e aí eles colocam os extremismos tanto de direita, essa fórmula é sempre sensacional, porque ela revela bem quem que é o alvo, né, tanto de direita quanto da esquerda. E aí você vê que os grupos extremistas, você pega pela história que o Clusco até hoje existe, né, mas o Panteras Negras, por exemplo, foi dizimado naquela onda do macatismo e do... e do... da fundação aqui do FBI, né, e aí a gente tem na prática para onde que vai esse combate ao extremismo, né, ele não se verifica quando se trata de combater a direita expressivamente, decididamente assim, mas o que nós estamos vendo aqui é um avanço muito grande contra os direitos democráticos da população americana, incluindo a famosa primeira emenda que garante a liberdade de expressão que foi que o César colocou, e que há muito tempo não vale mais nada nos Estados Unidos, a gente viu uma série de ataques aqui à liberdade de expressão que inclui esse episódio do ataque aos... às redes de comunicação que o ex-presidente Donald Trump estava pretendendo formar para furar o bloqueio ideológico imposto pelas redes do imperialismo, essa tentativa foi sufocada, né, na ocasião, e agora, através desse novo programa aqui de ataques à liberdade de expressão e aos direitos políticos gerais da população americana, os americanos, o governo americano, né, a gente tem sempre que fazer essa distinção, mas o governo americano, que é uma coisa monstruosa de tão ditatorial, tá somando esforços aqui com mais de 50 nações, aqui ainda não foi descrita quais, mas também as chamadas Big Techs, as grandes companhias de comunicação, como o Google, o Facebook, o Twitter e o Amazon, para censurar ainda, aumentar, quer dizer, a gente vai ter... se está ruim para a gente agora, imagina na Copa, porque vai ficar muito pior a questão da censura na internet, eles estão trabalhando junto com uma organização aqui chamada Christchurch Call, que tem... Essa foi uma reunião, né, em Christchurch, na Austrália, que eles começaram a fazer um rascunho sobre o que vai ser esse acordo, né, dos 50 países, de como que eles vão colocar a lei para suprimir a liberdade de expressão, parecendo democrática, mas continua, Ságio. É, acho que a notícia principal era essa, que chama muita atenção, porque a gente vem denunciando isso, né, e sempre aparece a informação como, ah, os malucos do PCO, que são teóricos da conspiração, e a gente está vendo aqui pela prática agora, que as conspirações, na verdade, elas são muito piores, inclusive, porque aqui a gente está vendo, por exemplo, a musculatura do imperialismo, né, 50 nações envolvidas num projeto que é para acabar completamente com a liberdade de expressão, isso aqui a nível mundial, né, a gente tem sempre que lembrar que nós não estamos falando de um problema local apenas, né, mas agora a gente está falando de uma onda de censura, assim, em larguíssimo alcance, talvez, como poucas vezes nós vimos nos últimos, nas últimas décadas, né, nos últimos séculos, aí vamos colocar, acho que desde a Igreja Católica a gente não viu a coisa tão parecida com essa, né, e isso está sendo feito, a gente tem sempre que lembrar, a defesa, sobre o pretexto da defesa da democracia, né, Trump, que era o fascista, ele não fez nem, e era mesmo, mas assim, na hora de ação dele, ele mostrou aqui que ele é muito café pequeno, que ele é Nutella, né, é o Biden que é muito mais articulado para fazer maldades dessa natureza, que vão ficar ainda pior, porque esse programa, ele já é apresentado pela imprensa americana como uma coisa que deve virar lei ainda, porque por enquanto é só um projeto de ações, mas eles vão intensificar ainda mais a legislação contra o terrorismo, chamado contra o terrorismo doméstico americano, mas que, como a gente está vendo aqui, escapa também do alcance doméstico e se estende aí a cada um mundo afora, né. É bom lembrar, né, que o PCO, o Partido da Causa Operária, ele vem denunciando isso daí desde antes do Biden ser eleito, né, quando o Joe Biden começou, ele começou a participar das eleições, Minto, até mesmo anteriormente, antes disso, quando houve o golpe contra o Bernie Sanders dentro do Partido Democrático, nós do PCO já vínhamos alertando que o Biden seria eleito aí para realizar esse fechamento do cerco aí, acabar com o resquício de democracia que poderia existir nos Estados Unidos, intensificar a chamada lei patriótica, né, do que aconteceu depois do World Trade Center, e intensificar essa perseguição à liberdade de expressão, e que não é só a liberdade de expressão, né, quando a gente fala em liberdade de expressão, às vezes a gente fica com a ideia de que é só aquilo que a gente pode dizer, né, ah, você não pode dizer determinadas coisas, né, e não é só isso, só isso já seria motivo para muito medo, mas é pior do que isso, é também em questões organizativas, você não poder fazer parte de uma organização política, você não poder se juntar a membros da sua própria classe social para poder lutar por direitos dentro da sociedade capitalista, que seja, né. Expressar ideias, né, expressar políticas. Exatamente. E isso daí a gente, eu acho que isso daí se intensificou mais, né, essa denúncia que a gente vinha fazendo, quando aconteceu aquele, a invasão do Capital Hill, quando os... 6 de janeiro, né. Isso, quando o Congresso ia ratificar a presidência do Biden, né, se não me engano era isso, me corrijam se eu estiver errado, mas que os partidários do Trump invadiram o Congresso, e é lógico que o imperialismo fez uma grande propaganda do caso falando que eram terroristas, eram neo-nazistas, que estavam dando um golpe de Estado nos Estados Unidos, né, o país mais armado do mundo, ia ser tomado por 500 pessoas munidas de bandeira anarco-capitalistas, né. E um chifre, né. E um chifre, né, eu queria chifrar todos os guardas de segurança que estavam com fuzis e ia tomar o governo dos Estados Unidos, né. Mas, enfim, o... Pode falar, Adriana. Não, eu ia falar só que, a partir daí, a esquerda acabou entrando na onda do imperialismo, né, que fez o papel, fez a propaganda de que estava tendo um golpe de Estado contra o Biden, e embarcou na onda de que tinha que fechar a rede social, não deixar o pessoal falar, prender pessoa que falasse A, B ou C, fortalecer a polícia para impedir um golpe de Estado, não sei o quê. A gente está vendo aí o resultado, né. É, se a gente for pensar que a própria criação da CIA lá na Segunda Guerra já teve esse objetivo de agir debaixo dos panos, né, agir sem ser abertamente, e nos outros países, de urbano, governos, através de, seja de financiamento de milícia, ou através de mídia, promovendo desestabilidade nos países, igual no Brasil, fizeram com o Departamento de Justiça, a guerra, tirando a presidenta, e nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, naquela época tinha a, era a Guerra Fria, né, então, a esquerda foi toda perseguida, não existe mais esquerda depois dessa época, quase inexistente. E, aos poucos, com a vinda do neoliberalismo, eles foram ficando mais normal, menos extremamente agressivos com bomba nuclear e golpes abertos, e foram dando uma maneirada, né, e agora com, depois de 2001, com o ataque de 11 de setembro, e por causa da crise de 2008, que a gente sempre volta, a crise da economia, eles viram o ataque como oportunidade de mudar as leis para tirar várias liberdades civis dos cidadãos americanos. O mesmo plano que eles usavam nos outros países, eles começaram a usar aqui dentro de, quer dizer, sempre usaram, né, de mídia, e o que aconteceu é que as pessoas, o governo, depois a gente ficou sabendo com o Snowden, que eles começaram a gravar tudo e todos, né, criaram o Guantanamo, foi também nessa época, e a questão da CIA, que foi criada com a desculpa, né, do final da Segunda Guerra, de que os Estados Unidos é o país que defende a liberdade e a democracia, eles instaram a ditadura mundial exatamente com essa desculpa, né, então, todo o império foi baseado nessa demagogia de democracia e liberdade. E agora, com o ataque de 2001 e o de 6 de janeiro, e com a pandemia, vai acirrando, né, as diferenças, e eles estão usando isso como desculpa para acirrar essas leis, e agora estão fazendo igual faziam sempre, usando, categorizando o socialismo e o comunismo igual ao nazismo. E aí você vê as pessoas que foram, teve a primeira pessoa que foi julgada no caso de 6 de janeiro, foi uma mulher branca que invadiu o Capitólio, e ela foi, recebeu uma pena de 6 meses de ação comunitária, não vai precisar de ir para a prisão, ela vai ter que pagar 500 dólares, e é isso. Enquanto isso, o povo negro continua indo para a prisão para o resto da vida, por causa de maconha, um pouquinho de maconha aqui no país. Então, a situação é bem crítica nessa disputa, na luta de classe. Eu acho que isso mostra uma coisa interessante, que é o senso de oportunidade que a burguesia tem, porque à medida que eles têm um programa definido, que é monstruoso, mas é um programa sem sombra de dúvidas, eles conseguem, em momentos de muita crise, porque bem ou mal aquela manifestação lá no Capitólio, aquilo foi a fratura exposta de um regime em decomposição flagrante. Mas aproveitando-se disso, dessa crise, a burguesia americana já se moveu para endurecer ainda mais essa verdadeira ditadura que é o governo americano, que vivem os americanos. A gente... É uma coisa interessante também isso que a Diana coloca, porque os Estados Unidos a gente às vezes esquece, porque a gente vê essa esquerda totalmente maluca que existe lá, mas já teve organizações poderosíssimas da classe operária. Ainda esses dias eu estava discutindo o caso do John Reed, aquele outro escritor, o Jack London, houveram assim... Isso tem o Eugene Debs, que era um dos... Ele era candidato à presidência, ele ganhou milhões de votos na época que os trabalhadores estavam organizados, tinha sindicato, era logo na época que caiu da queda da bolsa de 1929, tinha uma luta muito grande nessa época. Os trabalhadores de Chicago também eram muito organizados, tinha toda a International Socialist... Isso, International Socialist Party, que era um partido muito aguerrido, enfim. Os Estados Unidos já tiveram um passado muito recente, mais ou menos, né? Um passado aí de algumas décadas, uma força socialista muito grande, com grupos, inclusive, muito próximos do tortskismo, né? Eles ainda têm, por exemplo, uma organização sindical muito importante, né? No país, inclusive, nós denunciamos recentemente que empresas grandes como a Amazon e grandes mercados, né? Como o Walmart, eles investem muito dinheiro também na espionagem dos seus funcionários para impedir a participação sindical, né? Eu tinha visto um cálculo, eu não lembro exatamente. Na Amazon, teve uma enorme, em Alabama, uma votação na Amazon, e eles colocaram... Você votava, eles colocaram a caixa de correio dentro da fábrica, e a fábrica... E o Amazon tinha a chave. É, para você ter uma ideia, né? E eles... Todo mundo falando que os empregados eram ameaçados, muito acusação de fraude, de coerção. E o engraçado é que o Biden, quando ele foi eleito, ele falou na televisão que ele achava que todo mundo tinha que juntar-se aos sindicatos e tal, que é uma demagogia, que a gente vai ver agora que todo sindicato que tem um viés de esquerda, vai ser... Já está sendo partido, já está sendo censurado aí na mídia, né? Vai entrar no rol aqui dos extremistas, né? E aí a gente vai ver... Isso. Mas mostra assim, a ditadura americana, o marcatismo, por exemplo, a gente fala muito da ditadura brasileira, mas a ditadura militar brasileira e o Estado Novo, essas experiências, assim, elas não conseguiram destruir completamente a tradição de luta da vanguarda operária do Brasil com tanta intensidade, pelo menos, como você vê que foi destruído nos Estados Unidos. O socialismo, ele simplesmente... A devastação que o marcatismo produziu lá foi uma coisa inacreditável, né? Cara, inclusive esses dias eu estava assistindo uma série com a minha namorada, é... Puta... É... Nossa, é uma série, assim, da Amazon, uma coisa... Esqueci o nome. Miss Maisel, alguma coisa assim, maravilhosa Miss Maisel, alguma coisa assim, que é uma moça que ela faz stand-up, né? E é engraçado porque é um... Assim, não é nada muito política a série, mas ela mostra que praticamente toda noite o pessoal que fazia stand-up nos Estados Unidos nas décadas de 50, 60, eles iam para a cadeia por conta da ditadura que era o país, tá ligado? Você não podia falar palavras tipo seios, você podia ir parar na cadeia, passar uma noite na cadeia por conta disso. A gente... Eu lembro do curso de estalinismo que a gente acabou de fazer no partido, porque enquanto o estalinismo estava na maior loucura lá, matando todo mundo, a contrapartida era a CIA, que completamente louca com aquele... Eu sempre esqueço o nome dele, aquele chefe da CIA, que era um louco psicopata com mania de perseguição e acabou com a esquerda. Eles acabaram com os sindicatos, acabaram com todos os direitos trabalhistas. Não era o Hoover? É isso. Do FBI? É. Edgar Hoover. Ele era do FBI, que foi também um braço do combate ao terrorismo doméstico. Pois é, que tinha perseguição de todos os partidos e de toda a esquerda. Se sobrou alguma coisa da época dos anos 30, acabou nos anos 50. A gente tem um documentário que fala sobre os comunistas americanos que foram para a guerra civil na Espanha. Os caras se... Largaram tudo, foram lutar, não sei o quê, e sofriam perseguição aqui e lá. E aí depois, quando saiu a notícia de que o Stalin era aquela pessoa horrível, ditadora horrível, aí acabou mesmo a esquerda, porque eles já tinham, já sofriam tanta perseguição, dentro do país, com o FBI e o Hoover, aí quando saiu a notícia que o Stalin era um ditador sanguinário, aí todo mundo, os últimos que ainda acreditavam no socialismo e comunismo, desistiram, sumiram, acabou o movimento. Isso mudou, né, Julia? Ah, tá, desculpa. Essa questão, voltando um pouquinho para os Estados Unidos, essa questão do terrorismo doméstico, que está cada vez mais institucionalizado, entre aspas, né? Você vê agora, por exemplo, recentemente, foi revelado aí um documento da Marinha Americana, que falaria sobre estratégias para combater o terrorismo doméstico, o terrorismo doméstico que, como a Adriana já tinha falado antes, ele meio que começou a estar em alta lá depois dos ataques de 2001, e voltou mais ou menos para a pauta com essa questão do Capitólio aí, que a esquerda apoiou, inclusive, e como a gente consegue ver agora, como o PCO, inclusive, alertou na época, está se voltando contra a gente. O que acontece? Esse documento que foi lançado, veio junto com alguns procedimentos, vamos dizer assim, alguns testes que foram revelados desses treinamentos da Marinha, que colocam como terrorismo doméstico não só o que seria, entre muitas aspas, que seria, sei lá, os nazismos, os supremacistas brancos, mas também anarquistas e socialistas, colocando tudo no mesmo bolo, pegando e... E obviamente tentando criar... Não, mas aí, então quer dizer que o Biden também é desses que fala que comunismo é igual ao nazismo? Pois é, né, cara? A gente achava lá que ele era todo todo esquerdista, eles defendiam aí a comunidade LGBT, os negros, e ele chega com uma coisa dessas decepcionante, ninguém imaginava isso. Geralmente, o cara que faz isso, ele é mais de direita do que os declaradamente fascistas, né? Exatamente, o cara pega e joga tudo no mesmo bolo e ainda joga isso como um teste no meio da marinha, né, setores do exército e tudo mais, pra meter bala, basicamente, em quem for possível. Porque é meio que um teste, um destudo mesmo, que ele é aplicado com uma certa regularidade, pra treinar oficiais de repressão. Então, oficiais de repressão contra o terrorismo doméstico, que isso, obviamente, a gente já sabe que vai servir, sim, pra reprimir tudo que é tipo de movimento, mais do que já é reprimido, principalmente nos Estados Unidos, né, Adriana, deve ter mais relatos que a gente sobre isso. E... E isso que a gente tem aqui é justamente esse absurdo que está mais institucionalizado, vamos dizer assim. Está começando a sair, daqui a pouco pode sair uma lei, daqui a pouco pode sair algo mais... mais certo, mas esses são documentos vazados que a gente tem as informações por enquanto. Isso, você vai colocar... Desculpa, Adriana. Não, para... Não, é só lembrar, assim, que isso, primeiro, é um começo, né, quer dizer, eles estão... aquela coisa que o Mourão falou das aproximações sucessivas, né, eles estão começando, assim, a querer mostrar a cara feia do imperialismo, né, mas é interessante também destacar que mostra que, assim, em um intervalo de seis meses, você saiu de um cara que era contra o... que ia restaurar a democracia, que ia acabar com o fascismo, e mostrou aqui que é a luta contra o fascismo do ponto de vista da direita, né. O fascismo, ele é aquele espantalho, assim, porque você vai colocar, na verdade, um programa que é... é o programa fascista para, supostamente, combater o fascismo, uma coisa até meio esquizofrênica, se você for pensar, mas é isso que está posto na prática com o governo americano. Essa... essa notícia agora, por exemplo, porque a gente estava falando no começo, ela é do dia 15 de junho, mas o Trump, ele já está muito... olha, o Biden, ele já representa mesmo a magnada ainda mais direitista e no sentido de fechar ainda mais o cerco contra a população americana, contra as liberdades democráticas da população do país, no contexto também, numa situação de uma crise muito acentuada, produto do próprio grupo social que sustenta o Biden, né? E a questão da pandemia, né, que está fazendo tudo ficar mais tenso ainda, a gente vê que existe uma tendência muito grande à revolta, né? A gente já viu ano passado, tinha milhares de pessoas nas ruas e com a pandemia eles conseguiram... foi até aquela questão muito impressionante aqui em Nova York, a cidade que tem o símbolo da liberdade americana, né? Eles colocaram... impuseram um toque de recolher justamente quando estava tendo os protestos, estavam começando a esquentar e usaram a desculpa da pandemia. E agora com... o Biden, essa aliança com as empresas de tecnologia, Google, Facebook, Amazon, mostra pra quem que ele trabalha, né? Pra quem que é o... qual o interesse que ele está defendendo e as armas que eles estão usando porque eles têm essa demagogia de falar que estão fazendo o plano de infraestrutura, que vão dar dinheiro pra população, pra economia voltar, mas na verdade o dinheiro não está chegando, o dinheiro está indo pras corporações. e a tendência é é ter cada vez mais tensão em todas as cidades, né? Então a gente vê a polícia tá... tá... cada vez mais em cima, tá incrementando, tá recebendo, apesar de todas os... as manifestações é... desde a... do George Floyd é... e... e demandas pelo país inteiro de que tinha que é... tirar o dinheiro da polícia e distribuir o dinheiro pra cuidar das questões sociais, a polícia tá recebendo mais dinheiro. e... de trabalho, de... de... é... o Biden, eles tiraram o Bernie da jogada, falando que ia aumentar o salário mínimo pra 15 dólares a hora, não aumentaram, falaram que ia dar saúde pra todos. No meio da pandemia tem gente aqui em Nova York que não tinha máscara pra enfermeiro, tem gente morrendo, os velhinhos morrendo todos sem ajuda nos... nos asilos. Então, assim, é um império em decadência, cada vez mais claro em decadência, e... e a melhor ferramenta que a burguesia tem pra controlar isso é a opressão através dos meios de comunicação e dessas leis, né, de... de quase em Guantanamo que pode levar... Isso é tradição, assim, da... da opressão, de perseguir jornalista. Teve há pouco tempo é... é... a questão que o... o Trump tava processando o jornalista do New York Times e o Biden continuou. O Trump tava deixando os meninos mexicanos, os imigrantes, nas celas e o Biden continua. Então, na prática não existe nenhuma diferença da política do Trump e pro Biden nas questões que importam, assim. Pelo contrário, o Biden tá... é... ficar é... mais difícil pra população é... tá preparando essas leis, né, e... e ainda tá é... sendo... acirrando em torno do mundo também a disputa mundial, quase que voltando, estamos falando de novo das questões de... de... de bomba... é... 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 eu só queria porque o governo da Nigéria foi divulgar uma informação de que tava combatendo o terrorismo e o Twitter disse que ele não podia... é... decidiu lá que ele não podia publicar aquilo porque aquilo era discurso de ódio e apagou censurou o presidente o chefe de estado do país, né uma coisa muito absurda e aí ele o presidente da Nigéria uma pessoa muito normal não sei quem que é mas assim desse ponto de vista você tem que falar que o cara é normal de fazer uma coisa dessa porque ele tá sendo censurado ele fala assim não, então quem tá me censurando é... quem tá com esse poder de censura de pedir a comunicação vai sair do ar e isso gerou uma gritaria enorme em torno do mundo principalmente desse desses chamados bem-pensantes que o pessoal sempre lembra o os setores da esquerda pequeno-burguesa todos esses supostos civilizados aí que se horrorizaram com o ataque que foi feito com essa situação que ocorreu no Nigéria mas quando saiu uma notícia dessa do dia 15 de junho agora sobre esse programa de combate ao terrorismo doméstico é interessante você ver que a postura inclusive da imprensa de esquerda americana tava vendo alguns sites aqui eles já são assim é... vai proteger os asiáticos vai proteger não sei quem lá é... as pessoas que são vítimas de difamação quando na verdade você tem uma um exemplo aqui de um um regime que é ainda mais monstruoso que o anterior isso você tá colocando tá levando pro mundo inteiro né cara uma coisa que me ocorreu agora é que isso daí é uma a beira uma história é... de estopia né porque você vai lá elege um presidente pro seu país um país que não é nem um pouco pequeno né vamos lembrar a Nigéria tem quase o tamanho do Brasil ela tem 200 milhões de habitantes é um país muito grande na África e o presidente ele não pode se expressar pelo pelo seu perfil do Twitter porque ele tem que obedecer as normas da rede social que é controlada pelos Estados Unidos ou seja você não precisa se você quiser seguir as regras do Twitter você tem que seguir a política dos Estados Unidos né pro seu país e aí é doideira e com acréscimo ainda porque você tem que seguir a política mas assim com muito cuidado pra não fazer exatamente o que eles fazem que é divulgar a morte de terrorista porque se você fizer o que eles fazem depende né se for um terrorista que eles apoiam né aí não pode porque uma das uma das acusações do presidente da Nigéria é justamente essa que o Twitter permite que grupos separatistas da Nigéria tenham contas no Twitter mas ele não pode criticar é fazer falar isso daí né de que vai perseguir esses grupos terroristas né o pessoal usa como desculpa que na verdade é a política de privacidade do do aplicativo né do Twitter do Instagram e essas coisas que diz que você está seguindo você aceitou seguir aquele negócio do aplicativo você vai ter que seguir sendo que na verdade a gente sabe que tudo isso aí está simplesmente servindo ao governo americano e aos grandes monopólios exatamente até porque por exemplo o nós comentamos do caso do Capital Rio e a rede social Parler que era usada por os os trumpistas aí né não sei como como se chama o pessoal que que é a favor do Trump nos Estados Unidos Adriano como eles se chamam trumpistas trumpista mesmo mas em inglês como é que é trumpistas ah entendi enfim o o pessoal estava se indo em volta dessa rede social participando nossa rede social que era uma rede social que pelo nome parler né é tem alguma como significa fala falar né uma coisa assim é era uma rede social que tinha como intuito ser uma um lugar de livre liberdade livre nossa estou enrolando tudo que estou falando de liberdade de expressão né que você poderia falar o que você quisesse postar o que você quisesse e aí as grandes empresas desse ramo se juntaram google twitter facebook e simplesmente não impediram a rede social de de continuar existindo né ou seja você tem o direito de querer entrar no twitter ou não mas você não aí até uma desculpa que o pessoal usava né faça sua própria rede social mas aí se você faz sua própria rede social eles vão lá bloqueio e sufoco a rede social para que ela não exista com o auxílio do do governo né então você não tem muito para onde correr fora que é uma coisa muito antidemocrática né a gente precisava até colocar em discussão quem pode ser dono dessa de uma empresa tão grande não é não é nem um pouco justo que um grupinho de pessoas né ou até mesmo uma pessoa como é o caso do facebook né o Mark Zuckerberg praticamente dono da rede social inteira do facebook e do instagram né e do whatsapp é um grupo de pessoas muito pequenas pequeno é possam controlar a informação de tanta gente assim não é justo isso não é justo que um país como a Nigéria ou o presidente do país ou até qualquer cidadão do país não possa colocar sua opinião numa rede social que tem várias pessoas falando opiniões contrárias ou não né não é nem um pouco justo isso é e tem o caso do Irã também que os Estados Unidos usou esses provedores que são americanos pra capturar piratear roubar 33 sites que pertenciam à mídia nacionalista do Irã né que dava notícias do Irã a Press TV do Iêmen todos os países que não estão no eixo americano né e me lembra do caso famoso da CIA do Irã contra né que o os contras era na Nicarágua né alguém lembra aí que eles eram eles lidavam com com drogas né eram traficantes e aí o congresso americano falou que o governo não podia apoiá-los porque eles eram traficantes e o governo assim mesmo vendeu armas pro Irã e usou o dinheiro que foi aprovado que era 30 milhões pra fazer a negociação com o Irã desviou o dinheiro pra financiar os contras pra tirar o governo socialista da América Central então assim que mostra que é esse sistema que que foi criado com a CIA de espionagem de desestabilidade por destabilizar governos e espionar dentro do país ele ele continua e com cada vez mais força né e que sempre eles dão um jeito de de burlar essa essa coisa de pedir é é que o congresso aprove e ou então eles fazem igual eles fizeram na guerra do Iraque né que que mentiram sobre as as armas no Iraque pra conseguir a aprovação de uma guerra que era totalmente impopular aqui é usaram essa essa coisa da CIA de manipular a mídia pra conseguir que as pessoas deixassem passar uma guerra que ninguém queria e que morreram um milhão de iraquianos e vários americanos e e e e continua né e o Biden era um dos principais que fizeram essa que fez essa manipulação pra aprovar a guerra do Iraque então a gente vê essa tática da CIA que é usada no exterior ela é usada aqui dentro também do mesmo jeito só não tem as milícias por enquanto se olhar essas questões essas questões democráticas aí elas são muito usadas nesse sentido também porque aqui no documento tá dizendo que geralmente né numa tradução livre aqui geralmente esses grupos extremistas estariam ligados a outros grupos que eventualmente estão contra as instituições democráticas então já é aquela coisa que você vai numa demagogia defendendo supostamente as instituições democráticas aí você joga anarquista socialista supremacista branco nazista tudo junto isso na questão do terrorismo doméstico já fora você pega por exemplo essa questão das redes sociais e você consegue falar ainda falando de liberdades democráticas né a gente não tá nem falando mais de marxismo aqui de de pegar e você conseguir colocar uma política de uma empresa acima da constituição de um país por exemplo que falaria por exemplo aqui no Brasil onde conseguiram jogar algumas contas pra baixo bloquear algumas contas no Twitter e coisas e agora isso que está colocado aqui também realmente o o o essa máquina do esse modo né como os americanos como o governo americano né a ditadura vamos colocar aqui de maneira clara já que a folha sempre fala que a Venezuela é uma ditadura né mas vamos lembrar quem que é a ditadura de fato né é a mais importante de todas porque tem uma quantidade global também e acho que eu acho muito interessante esses escândalos do Irãs Contra das armas de destruição em massa e tantos outros golpes que o governo americano vive dando né pra arrastar a população americana pro inclusive pra coisas que a população não quer uma coisa muito interessante isso porque é mostra que também o essa 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 diferença a gente tem sempre que fazer porque a essa máquina de opressão que o governo americano ele ele é muito forte no resto do mundo mas ele é forte demasiadamente forte inclusive nos Estados Unidos também contra a própria contra as liberdades democráticas da própria população americana a gente tá vendo aqui esses casos por exemplo a gente tá tratando aqui do chamado terrorismo doméstico quer dizer é um governo que tá em guerra contra a própria população a gente vê que é um sintoma assim de uma crise que é muito que é gigantesca uma coisa muito maior do que ela se apresenta a princípio e tem tem respaldo em toda essa em toda essa essa coisa da decadência mesmo do imperialismo cada vez mais ele tem que espremer cada vez mais é a política dele vai ser gasolina aqui pra mais crises e essas crises elas vão ter que ser equalizadas aqui com mais brutalidade contra a população o que o que assentou o caráter assim de de um regime de guerra civil na verdade né uma coisa eu acho que a gente tem que admitir pelo menos né que a burguesia ela é muito inteligente porque ela tá prevendo né quando a Júlia coloca aí que eles estão tentando nos Estados Unidos deixar como igual o o nazismo o neonazismo o neofascismo como com grupos socialistas e comunistas que nos Estados Unidos são muitos muito pequenos né existem muitos grupos né isso daí é uma coisa que não dá pra negar existem muitos muitos grupos inclusive trotskistas mas todos muito pequenininhos né mas crescendo desde a época do Bernie né e quanto mais assim a situação mais cresce o interesse sobre o socialismo o que é o socialismo o que é o comunismo a gente vê por exemplo com a propaganda que eles vêm colocando ultimamente contra esses contra o socialismo né é é um é um provavelmente a burguesia tá prevendo que num futuro bem próximo a classe operária vai ascender por conta da crise e vai procurar se organizar em torno de do que? em torno de um programa que vai levar em torno de um partido perdão que possa levar a a população a a realizar uma revolução até mesmo nos Estados Unidos né é então eles estão se precavendo eles estão se fortalecendo pra evitar isso daí isso daí mostra que a gente pode estar entrando numa era aí de grandes revoluções é pelo mundo afora né um dado sobre isso que você tá falando que é interessante também nesse documento do governo americano foi lançado aqui no último dia 15 é que além de citar os os extremistas de esquerda como antítese dos extremistas de direita que supostamente assim na imprensa eles falam que são os piores mas quando você vai ver o documento não aparece esse destaque é tudo igual que nem a Julia colocou é nazismo de esquerda né mas o uma coisa que eles mencionam também são as milícias né porque é outra característica interessante o governo americano ele é uma máquina de matar trabalhadores e sobretudo pobres que é uma coisa impressionante na nossa imprensa saiu já inclusive em alguma edição do diário do jornal causa operária que se você assinar pela internet você vai ter a versão digital você vai ter acesso a ela no na internet então já fica a dica aqui pra você tá no site tá no site é não pode falar o site é jornal JCO não peraí 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 opa é jornal calma aí calma aí que eu também eu também não falei porque eu esqueci o o site de cabeça por isso que eu falei fala o site é jornal.causaoperária eu ia falar certo então jornal.causaoperária.org.br assina lá companheiros que vocês vão ter acesso a essas e outras matérias que a gente tá tratando agora e uma muito interessante é que mostra que os Estados Unidos já mataram a polícia americana essa verdadeira desgraça aqui pra população americana que é a polícia já mataram mais mais trabalhadores americanos especialmente negros do que as guerras imperialistas quer dizer morreram mais negros nos Estados Unidos nos últimos 10 anos lá dentro mesmo dos Estados Unidos do que soldados americanos nas guerras ao redor do mundo é uma situação que é muito emblemática dessa falência que completa de qualquer resquício de democracia e de um regime como a Adriana tá colocando aqui cada vez pior conforme a própria crise acaba dando combustível pra ideias contrárias aqui ao poderio americano ao imperialismo como seu principal inimigo que são que é o movimento comunista e as organizações dos outros esquistas lembrando aí que o que você falou das milícias né eles estão se precavendo contra as milícias nos Estados Unidos você tem o direito de formar uma milícia pra sua própria segurança né não são as milícias bolsonaristas né a gente não tá falando desse tipo de milícia mas as milícias da população população milícias reais né é milícias reais do Bolsonaro é uma força paramilitar não é verdade exatamente não vamos falar das milícias populares né inclusive nós vimos aí recentemente algumas milícias da população negra que o pessoal se arma mas não se arma brincando não inclusive o nome da do do grupo era nós não estamos de brincadeira né em uma tradução livre como é que é em inglês Adriana é muito interessante porque com esse movimento do Black Lives Matter do Vidas Negras importa tem muita gente falando sobre a história do movimento negro eles acabaram esse ano agora o Biden aprovou um novo feriado que é o Junteam que celebra a libertação negra e aí começou a se falar que tem um lugar alguns pontos da história que ninguém falava antes que agora começaram a aparecer que algumas comunidades negras que começaram a desenvolver e foram totalmente assoladas tanto por milícias supremacistas brancos quanto pelo governo e a polícia em várias eles falaram de um que ficou mais famoso que era o Black Wall Street Wall Street dos negros que era uma cidade que foi completamente destruída mas tem também na Filadélfia nos anos 70 o MOVE que era um movimento parecido com Panteras Negras que a polícia jogou bomba no meio da cidade na Pensilvânia e destruiu um quarteirão inteiro matou criança e isso para mostrar que essas histórias não são contadas não são lembradas não fazem parte da história mas para mostrar que a força do fascismo americano no resto do mundo ela aparece aqui dentro também só que ela é disfarçada nessa coisa da mesma demagogia que não somos um país democrático e livre mas esses episódios de completa destruição do governo de comunidades negras ele aconteceu centenas de vezes são várias cidades negras que hoje estão debaixo de de lagoas eram cidades bairros negros que foram destruídos e aí eles foram lá e criaram uma lagoa em cima e tem são várias é só uma busca da internet vocês conseguem achar é muito impressionante porque a gente não escuta isso e por causa do acirramento da situação agora esses casos estão voltando a aparecer tem vídeo no youtube o empire files fez um vídeo sobre o começo da cia e o outro da jacobin que é a revista dos democratas socialistas fizeram uma um podcast sobre a cia ligando o começo da cia e a tomada da américa central e da américa latina e a relação que tem com o poder do imperialismo dentro dos estados unidos porque toda essa pressão imperialista ela é usada para são grupos diferentes aqui dentro que tem mais ou menos força e precisam de usar mais ferramentas fascistas ou menos como ao redor do mundo na verdade é um grupo mafioso que está aí oprimindo todo mundo e o que a gente tem que ver é que todo trabalhador tem que se juntar e começar uma nova etapa de colaboração e inteligência e não deixar mais essa barbárie dessa máfia que toma conta do mundo só um comentário rápido aqui sobre isso que a Diana está colocando é que tudo isso foi feito aqui sem uma lei específica para censurar a internet a gente com a internet a população ganhou um mecanismo aqui de burlar a censura oficial e agora o regime ditatorial dos estados unidos busca implementar também levar mais a fundo ainda essa censura para fazer monstruosidades ainda maiores mostrando que é um regime ditatorial que tem que cair e vai cair sim porque essas contradições são próprias da crise terminal do capitalismo que a gente está vivendo e a gente sempre esquece de falar do Assange esses jornalistas que foram perseguidos pelo Trump e agora estão sendo perseguidos pelo Biden tem a ver com o Assange a liberdade de expressão então eles fazem isso financiam a direita perseguem a esquerda e os jornalistas e todo mundo que tenta falar contra então a gente tem que a luta vai ser intensa o 6 de janeiro foi aquela bagunça porque não era a esquerda porque se fosse a esquerda a luta ia ser muito mais acirrada ali entre quem estava tentando entrar no Capitólio e quem e o jeito dele se proteger ali quem estava fazendo aquilo eram esses que ficavam que estudaram esse relatório que a Júlia trouxe aprendendo que socialismo é terrorismo bom companheiros um monte e uma hora da semana vai terminando pedir aí para os companheiros compartilharem esse programa aí com todo mundo que puder compartilhar no WhatsApp no Facebook no Twitter enquanto essas redes sociais permitirem que essas coisas sejam compartilhadas se você gostou do programa curta o programa para apoiar essa imprensa a nossa imprensa a imprensa do Partido da Causa Operária que é uma imprensa revolucionária e dos trabalhadores uma imprensa que visa fazer crescer a opinião dos trabalhadores para poder combater justamente o imperialismo e a burguesia e combater essa falta de democracia essa falta de liberdade de expressão então curta compartilhe esse vídeo se inscreva na Causa Operária TV que está chegando aos 100 mil inscritos é sempre bom lembrar que passando nos 100 mil inscritos para chegar até 1 milhão vai ser um passo bem menor do que o passo dado entre 1 e 100 e 1 e 100 mil passando da barreira dos 100 mil a crescimento vai se dar em uma velocidade muito maior então curta a Causa Operária TV curta também o canal Internacionalismo mais uma vez vamos prometer aqui que quando chegar nos mil inscritos a Adriana vai fazer um tour por Nova York mostrando a cidade em uma live mostrando onde é que é a casa do Cris mostrando o navio que ela estava mostrando aqui somente para a gente enquanto a gente está gravando esse programa ela estava filmando o Museu de Guerra dos Estados Unidos ela vai fazer isso para todo mundo então curta o Internacionalismo e é isso companheiro se inscreva no nosso canal e também faça parte da Causa Operária TV contribua aí conosco para a gente fortalecer a nossa imprensa um último convite que eu queria fazer para os companheiros é que os companheiros se inscrevam na Universidade Marxista que esse mês de julho vai justamente debater essa questão da democracia e da revolução da importância que a democracia tem para a luta dos revolucionários e para a luta dos operários e todos os oprimidos bom um abraço e até a semana que vem tchau e aí e aí Obrigado.